Seja muito bem-vindo ao nosso canal, aqui quem fala é o professor Ailton da Costa e a nossa aula de hoje é sobre Antiguidade Oriental e a primeira civilização analisada é a do Egito Antigo. A Antiguidade Oriental é o termo dado ao período da Idade Antiga referente aos povos habitantes do espaço geográfico a leste da Europa. É definido como Antiguidade Oriental para se diferenciar da chamada Antiguidade Clássica referente à história da Grécia e de Roma. A Antiguidade Oriental refere-se à história dos povos que habitaram o Oriente Médio e o Norte da África, principalmente os mesopotâmicos, os egípcios, os persas, os fenícios e os hebreus. Apesar dessas civilizações possuerem diversas particularidades entre si, elas também apresentavam muitas características em comum, como por exemplo a formação dos primeiros estados centralizados, com governos teocráticos, religiões politeístas, com crença em mais de uma divindade. Mesopotâmia e Egito desenvolveram economias baseadas na produção de excedentes agrícolas que dependiam de recursos hídricos, os rios Tigre e Eufrates para os mesopotâmicos e o rio Nilo para os egípcios. É em virtude dos rios que a região onde essas civilizações floresceram ficou conhecida como Crescente Fértil e denominado o berço da civilização. Ganhou esse nome, Crescente Fértil, porque olhando no mapa, a região tem o formato de uma lua na fase Quarto Crescente. O termo fértil é devido à fertilidade do solo nos vales dos rios Nilo, Tigre e Eufrates. A região foi alvo de intensos conflitos e passou pelo controle de diferentes povos de antiguidade. A civilização egípcia antiga desenvolveu-se no nordeste da África, às margens do rio Nilo, por volta do ano 3000 a.C. A história do Egito divide-se em três fases. O Antigo Império, que é marcado pela construção das obras de drenagem e irrigação que permitiram expandir a agricultura. As grandes pirâmides dos faróis Kelpes, Kéfren e Miquerinos foram construídas nesse período e muitos conflitos foram gerados pelos líderes dos nomos, que não aceitavam um poder concentrado unicamente nas mãos do faró. O Médio Império é quando os faróis reconquistam o poder político no Egito. A capital passa a ser Tebas. As conquistas territoriais trouxeram prosperidade econômica. Esse período também é marcado pela invasão dos Ixos, um povo nômane de origem asiática. Eles permanecem por cerca de 170 anos no Egito. O Novo Império se inicia com a expulsão dos Ixos e é marcado por numerosas conquistas territoriais. Depois de agitações internas e invasões, houve o enfraquecimento do Estado. Entre as principais invasões estão os assírios, em 670 a.C., a invasão persa, em 525 a.C., a grega, em 332 a.C. e a romana, em 30 a.C. O historiador Heródoto, que viveu por volta do século V a.C., dizia que o Egito era uma dádiva do Nilo. Não fosse o grande rio, a sociedade jamais teria se desenvolvido na região. As suas cheias inundavam quilômetros de terras, deixando o solo rico em humus e propício para a agricultura, que era a base econômica da sociedade egípcia. A agricultura às margens do Nilo permitiu a expansão do território, dando origem ao Baixo e ao Alto Egito. A população estava organizada em pequenas unidades políticas, que eram chamadas de Nomo. A unificação do Baixo e do Alto Egito só vem a ocorrer no ano de 3.200 a.C. O governo ficou recentralizado e a cargo de um único soberano, o faraó. O primeiro faraó foi Menés, que é o responsável pela formação do império e o início do governo de dinastias. Foi também o responsável pela construção da cidade de Mênfis. A sociedade egípcia era dividida em várias camadas, sendo o faraó a autoridade máxima, considerado um deus vivo. A nobreza é a classe onde enquadravam-se os vizires, que eram pessoas ligadas diretamente ao faraó, os sacerdotes, os oficiais do exército e as suas famílias. A rainha era escolhida nessa classe social. A classe dos escribas era uma das mais importantes. Eles eram os únicos que podiam seguir carreira como administradores. A escrita servia para o registro de tudo o que acontecia no cotidiano egípcio. Os soldados compunham uma classe pequena e sua função era garantir a segurança do território. Os artesãos eram uma classe formada por pessoas, com habilidades em todos os tipos de artesanato. Produziam artefatos para o comércio ou para o faraó e a nobreza. A classe dos camponeses era a mais numerosa, sendo formada por trabalhadores rurais que viviam do cultivo nas terras dos seus senhores. A classe dos escravos era a minoria, sendo composta por prisioneiros de guerra e serviam como mão de obra. Os egípcios eram politeístas, acreditavam na existência de diversos deuses. Todos os eventos do cotidiano eram explicados através da vontade das entidades divinas. Muitos sacrifícios eram realizados em honra aos deuses para garantir a proteção. A crença após a morte era uma das principais características. De acordo com a crença, o morto era julgado no tribunal de Osíris de acordo com suas ações em vida. E se a sua conduta tivesse sido boa, a vida após a morte estava garantida. O ritual pós-morte era orientado pelo Livro dos Mortos, que era um conjunto de textos que era deixado ao lado dos sarcófagos. O candidato à vida no além descrevia sua conduta e pedia a absorvição da sua alma. As divindades no Egito Antigo eram representadas de três diferentes maneiras. Antropomórfica, em forma humana. Azomórfica, em forma animal. E antroposomórfica, que era uma mistura entre a forma humana e a forma animal. Entre as principais divindades do Egito Antigo, podemos citar Ra-atum, que é o primeiro deus do panteão, responsável pela criação do mundo, representado pelo sol, descrito de diversas formas, sendo a mais comum com a face de uma ave de rapina. Os egípcios acreditavam que seu rei, o faraó, era a encarnação de Ra. Osíris, que era descendente de Ra, e reinou sobre a terra como o primeiro faraó do Egito, é o deus do julgamento, do além e da vegetação. A deusa Ísis, que era esposa e irmã de Osíris, que era a protetora, a piedosa, e estava relacionada à magia. Com Osíris, ela teve um filho, Oros. Seth, que era o deus do caos, responsável pelas guerras e por toda a escuridão, tinha a forma de um porco formigueiro. Foi ele que veio a matar o seu irmão, Osíris. O deus Oros, que era filho de Osíris e Ísis, e era representado com a cabeça de um falcão e o corpo de um homem, é o protetor dos faraóis e das famílias. Lutou contra Seth pelo trono do principal deus do Egito, após o assassinato de seu pai, Osíris. O deus Anubis, que era representado com a cabeça de chacal, é o deus dos mortos e dos moribundos, também associado à mumificação. A deusa Bastet é a deusa da fertilidade, sexualidade e do parto, com cabeça de gato e corpo humano. Ela é considerada a protetora das mulheres. Uma das práticas mais conhecidas do Egito antigo era a de mumificação, que permitiu um profundo conhecimento da anatomia humana. Os antigos egípcios acreditavam que, após a absorvição no tribunal de Osíris, a alma do morto retornava ao corpo. Dessa forma, era necessário que o corpo estivesse em perfeitas condições para ser habitado novamente. O procedimento variava de acordo com a classe social do morto. A prática era iniciada a partir da retirada do cérebro e dos outros órgãos que eram guardados dentro de pequenos vasos, que eram conhecidos como canopo. Estes eram deixados ao lado do sarcófago. Depois, o corpo era lavado com essências aromáticas e dentro dele colocado sal grosso, que fazia o papel de sugar toda a umidade. Passado um mês, o sal era retirado, e o corpo seria recheado com tecidos nobres. Uma placa de ouro era costurada junto ao corpo para evitar que espíritos ruins se apossam sem dele. A última etapa consistia em enfaixar todo o corpo. Os mortos oriundos de uma classe social menos privilegiada tinham seu corpo recheado com serragem ou terra. Finalizado esse processo, os corpos eram depositados em caixões e guardados em tumbas. Assim, permaneciam por milhares de anos. Na sociedade egípcia antiga surgem três tipos de escrita. A hieroglífica, composta por mais de 600 símbolos, era a escrita sagrada das tumbas, utilizada pelos sacerdotes. A hierática, que era uma forma simplificada da hieroglífica e era utilizada pelos escribas. E a demótica, que era uma escrita simplificada de uso popular. Os textos eram registrados em folhas de papel que eram confeccionadas através do papiro, que era uma planta que crescia às margens do rio Nilo. Os hierógrafos egípcios foram decifrados na primeira metade do século XIX pelo linguista e egiptólogo francês Chapollion, através da Pedra de Roseta. A pintura e o baixo relevo que eram produzidos no Egito Antigo seguiam normas específicas, como a ausência de sombra, a utilização de cores convencionais e a lei da frontalidade, que é a característica mais marcante na pintura egípcia. Essa regra determinava que o tronco das pessoas deveria ser representado de frente, enquanto a cabeça, pernas e pés seriam exibidos de perfil. Os olhos também eram retratados de frente. No campo da arquitetura, podemos destacar a construção de templos, palácios e pirâmides. Estas construções eram financiadas e administradas pelo governo dos faraós. A maior parte das construções foram erguidas com a utilização da mão de obra escrava. Depois do século XII a.C., o Egito foi sucessivamente invadido por diversos povos. Em 670, os assírios conquistaram o Egito, dominando-o por oito anos. Após libertar-se dos assírios, o Egito começou uma fase de recuperação econômica e brilho cultural conhecida como Renascença Saíta. A prosperidade, porém, durou pouco. Em 525 a.C., os persas conquistaram o Egito. Quase dois séculos depois vieram os macedônicos, comandados por Alexandre Magno, e derrotaram os persas. O Egito foi dominado pelos romanos, que governaram por 600 anos até a conquista árabe. Apesar das inúmeras invasões sofridas, o legado deixado pelos egípcios continua vivo ainda hoje. Muitas das técnicas desenvolvidas por eles foram copiadas e aperfeiçoadas por outras civilizações nos campos de matemática, astronomia e medicina. Eu espero que você tenha gostado da nossa videoaula e eu aguardo você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para continuar acompanhando o nosso trabalho. Não se esqueça de baixar nossa aula em PowerPoint, que está na descrição deste vídeo. Muito obrigado e até a próxima aula. E aí 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 E aí